E o Zaunitas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zaun, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Hoje eu trago pra vocês uma prévia da atualização 8.22, que vai ser a atualização do começo da pré-temporada, mas eu imagino que muitas das atualizações subsequentes vão estar vindo na 8.23 também, né? Vamos ver ainda, né? A Riot ainda não disse o que eles vão estar lançando ou não, mas aparentemente a gente vai ter mudanças nas runas, mudanças nos campeões e mudanças nos itens também. E algumas dessas eu já tenho aqui pra falar pra vocês. Então hoje a gente vai estar fazendo uma prévia, dando uma olhada aí no que vai estar mudando na próxima atualização da quarta-feira da semana que vem, né? Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu gostei pra ajudar o canal a continuar crescendo. Seu gostei ajuda muito esse canal e compartilha o vídeo indiretamente. Então, deixa seu gostei no começo do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal também pra não perder nenhum dos vídeos do Laboratório que tá sempre super atualizado. E vamos lá, dar uma olhadinha aqui no que que está diferente, né? Bom, antes de mais nada, eu quero falar pra vocês que esse sábado vai ter um evento da banda KDA original, né? De verdade, são pessoas reais, né? Que inclusive foram lá na Riot e ensaiaram e tals. E vai ser 5 horas da manhã? Vai. Mas mesmo que você durma e acorde cedo, corre na internet e reassiste. Porque segundo a Riot, vai ser um negócio super, super, super OP. E eu tô bem interessado pra ver isso aí, né? Eles vão iniciar a final do Mundial com esse show da banda KDA, né? E aí? O que será que isso vai ser, né, Klan? Bom, agora vamos falar sobre as skins lindas e maravilhosas que vão estar vindo na próxima atualização. Vai ser uma skin da Nami Robótica e também da LeBlanc, na verdade com temática Programa, né? Mas todas elas são robóticas. Vai ser o Graves Robô e o Fiddlesticks Robô também, que vão ter o nome de Praetorians ou Pretorianos em português, né? Bom, vai ter também a Oriana Vitoriosa e como você sabe, finaliza a temporada. Então quem pegou ouro pegou, quem não pegou não pega mais GGWP. Não vai ganhar a Oriana e a Vitoriosinha. Então, essa é a última semana que você tem pra se esforçar muito mesmo pra conseguir pegar essa skin, beleza, meu amigo? Bom, vamos falar do balanceamento dos campeões e depois eu vou falar do balanceamento das runas, tá, Klan? A gente tem uma mudança na nova passiva da Lissandra, né? A gente vai ter uma passiva completamente diferente da que ela tem atualmente. É uma passiva bem interessante, inclusive. Toda vez que a Lissandra, ela mata um adversário ou um adversário morre após ter recebido dano da Lissandra, esse adversário se torna num bloco de gelo que sai correndo em direção ao adversário mais próximo. E aí ele explode causando dano em área. Então, basicamente, né, toda vez que ela matar o adversário, esse adversário vira o Kog'Maw e ele corre atrás do próprio time explodindo. E tudo é automático, ele não tem como controlar isso. Além disso, dá lentidão também. E a parte interessante é que eu imagino que isso possa acontecer em cadeia. Tipo, mata um, mata dois, mata dois, depois, aí pronto, o time adversário todo explodiu. Bom, vamos falar da nova Karma. A nova Karma, ela vai estar vindo também nessa atualização. Pelo menos a gente espera que ela venha. Mas pode ser que a Riot resolva testar um pouco mais e coloque ela pra 8.23. Então, essa daqui não é garantida que ela vai estar nessa atualização, tá? A nova Karma, ela tem duas grandes mudanças. Sendo a principal W dela. O W dela, agora, ele funciona como um buff. E você pode colocar ele no campeão adversário, igual você faz atualmente com a Karma. E vai fazer a mesma coisa, só que vai dar mais dano. Agora, se você usar o W dela num aliado, esse aliado vai ter o tempo de recarga das habilidades dele diminuído. Então, por exemplo, a Karma, ela pode ficar do lado do Kartus, usando o W, nele, W, 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 W. E o ultimate dele vai diminuindo cada vez mais o tempo de recarga. Essa é uma rota que seria interessante de surgir com a nova Karma. Então, eu imagino que vai ter muitos builds, muitas coisas pra você fazer com essa campeã. Agora, vamos falar do Pyke, clã. O Pyke, ele vai estar sendo nerfado novamente. Pelo visto, a Riot tá frustrada mesmo com o Pyke Tank, hein? E tem muitos mais nerfs pra fazer nesse campeão. Bom, lembrando que esses são nerfs bem testes mesmo. E eu acho que a Riot provavelmente vai mudar eles até o final, né? Até o lançamento do 8.22, né? Mas, enfim. Vamos falar do Pyke. O Pyke é um campeão que foi bem nerfado nas últimas atualizações. E segundo a Riot, eles pretendem nerfar ele novamente. A gente não tem o nerf que eles vão dar ainda. Porém, a gente sabe que haverá um nerf aqui no Pyke Tank. Por outro lado, a Riot tá buffando o Pyke também pra ele dar mais dano. E olha só que interessante esse buff que eles deram no Pyke. O E dele vai custar menos mana pra ele poder utilizar mais. E a execução do ultimate dele vai multiplicar por letalidade. Então, pra cada ponto de letalidade que você tiver, vai multiplicar 1.5 o dano que ele causa. Isso é muito legal. Principalmente porque vai incentivar muito os Pykes a utilizarem a letalidade como status principal. E não um Pyke Full Tank, que nem a gente tem visto até mesmo hoje, né? Após os nerfs, o Pyke continua sendo buildado Full Tank, né? A Leblanc vai estar sendo nerfada. Ela vai ter menos dano no W pra desincentivar... Ô palavrinha difícil, hein? O pessoal que upa o W e simplesmente sai limpando a rota. E também usa o ultimate com o W pra dar dano. Então, o adversário tá lá de boa farmando. Aí a Leblanc vem, dá o W e depois aperta o R e dá o W em cima do cara de novo. Isso causa um dano muito cabuloso e é uma coisa relativamente fácil de fazer. E a campeã, ela é feita pra ser uma campeã difícil, né? Que se você se dedicar bastante a ela, você consegue fazer bons combos. Consegue explodir o adversário e fazer jogadas maravilhosas. E usar o W duas vezes não é uma jogada muito bonita de se fazer, né? Então a Riot tá nerfando o W novamente, né? Que é uma habilidade que sempre foi nerfada da campeã. É uma habilidade que já foi muito mais forte. O Nunu e o Willump vai estar sendo bufado. Eles já foram bufados há algum tempo atrás. Aí depois eles foram nerfados e agora eles estão sendo bufados de novo. A Riot, pelo menos, não sabe o que faz com o Nunu, né? Mas eu acho que o Nunu, ele tá numa boa posição. O problema é que ele não está sendo popular. Eu acho que é justamente isso que tá fazendo com que a Riot faça modificações no campeão. Porque, teoricamente, ele estava balanceado, né? Ele vai ter mais dano base. Então ele vai dar dano com o ataque básico, né? Vai conseguir limpar mais fácil a selva. E principalmente a passiva dele vai causar mais dano. E o Q dele vai curar mais ele. E isso é muito interessante, né? Principalmente pro campeão que perdeu muita cura. Na minha opinião, a maior mudança que o Nunu teve pro Nunu novo é que a cura dele diminuiu muito. O Trandor vai dar mais dano no Q e escala mais também. O Trandor, ele foi um campeão que foi muito nerfado por conta do competitivo. E eu imagino que esses buffs que eles estão dando nele agora é pra compensar os nerfs que eles deram nas últimas atualizações do Mundial. Porque eles realmente estragaram o Trandor sem motivo algum. O único motivo que eles tinham era que eles não queriam que o Trandor fosse um campeão power pick. Que ele fosse sempre escolhido. E no final das contas, eles conseguiram bufar o Atrox pra deixar ele como um power pick, né? E agora eles vão ter que nerfar mais ainda o campeão. Então, fazer o que, né? O Victor, que é um campeão que tá sendo muito escolhido na rota topo agora. Você deve ter visto bastante o Victor ser escolhido. 20% de taxa de escolha é muita coisa mesmo. Um Victor meio Bruiser, que foi escolhido no Mundial, também vai estar sendo nerfado. Ele vai dar menos dano no Q dele, mas vai escalar com mais AP. Assim como o Ultimate deles também vai perder dano, mas vai escalar com mais AP. Por que que isso vai acontecer? Porque é uma forma da Riot balancear as coisas. Se você tiver buildando o Victor AP, você vai até ganhar mais dano no final das contas. Mas, se você tiver buildando o Victor Bruiser, o Victor Tank com manopla, aí você vai perder estatística. Então, não vai ser tão interessante. É uma forma que a Riot tem de fazer com que seja desinteressante esse tipo de build, que segundo o pessoal tá muito AP. E eu concordo que ele tá tendo bons resultados mesmo, né? Agora vamos falar do Targon, o item do suporte, sabe? Aquele anelzinho que você compra no começo do jogo e pode executar as tropas dando dinheiro pro seu aliado. Então, eles vão tá bufando o Targon. O Targon vai dar mais dano pra fazer execuções com maior facilidade. Isso vai garantir que muitos suportes peguem a kill. Porque uma das maiores reclamações que eu vejo do pessoal que usa o Targon é justamente eles não conseguirem executar as tropas porque o pessoal tá farmando. Então, isso vai ser muito bom para os suportes que não são proficientes com suporte. Então, o cara joga com suporte porque caiu no alto fio. O cara não joga tão bem de suporte corpo a corpo. Isso vai diminuir um pouco a curva de aprendizado e vai deixar mais fácil pra você aprender a rolo. E isso é legal pra caramba. Eu acho que essa foi uma das mudanças que a Riot fez que mais foram interessantes. Porque, de certa forma, não vai mudar o balanceamento, mas vai deixar muito mais fácil pras pessoas aprenderem. E eu fico feliz que eles estejam preocupados com isso também, né? Bom, a gente termina aqui as atualizações de campeões, mas ainda tem das runas, tá? Então, não quita ainda do vídeo. Eu só quero comentar algumas coisas com vocês. Eu acho que a nova Karma vai ser extremamente quebrada. Isso que eles estão fazendo vai ser muito quebrado mesmo. E tem muitos builds que a gente nem imagina que podem ser ridiculamente quebrados. E eles vão surgir. Por exemplo, eu comentei que o Yasuo, né? Ele ficaria com zero de tempo de recarga. Se você utilizar o tempo de recarga da Karma nele. E ele, todas as habilidades dele tem um segundo de tempo de recarga. Então, se você tirar um segundo, basicamente ele vai usar um monte de coisa. Então, com certeza, vai ser muito quebrado com esses campeões de tempo de recarga baixo. A gente pensa no Kratos, que também tem tempo de recarga baixo. E, além do mais, ela pode ficar simplesmente fazendo com que o Kratos ult várias vezes numa partida. E isso vai impactar muito no jogo. Com certeza. Além disso, tem outros campeões que eu não consegui imaginar. Mas eu penso, por exemplo, o Ezreal. Usando o disparo dele com muito mais frequência. O Ames Forte, usando o disparo e o Ultimate com muito mais frequência. Você pode pensar qual que é campeão aí. Escreve nos comentários que eu quero saber o que você acha. E, além disso, surpresa. O Victor foi nerfado, né? O Victor, que é um campeão que estava super excluído. Ninguém estava jogando com ele. E, de repente, inventaram um build totalmente estranho. E agora ele vai ser nerfado, né? A Riot está pensando rápido. E eu imagino que eles não queriam fazer isso. Até porque o Meddler comentou que não queria fazer. Mas ele está sendo muito escolhido. E ele virou um power pick. Então, eu já comentei com vocês. A Riot não buffa o nerf a campeão porque o campeão está OP. Ou porque o campeão, sei lá, ele está muito fraco. É por causa da taxa de escolha. Se o campeão está tendo um bom resultado. Está sendo muito escolhido. Ele se torna o único campeão a ser escolhido. E, atualmente, o Victor está meio que nessa fase. De ser o único campeão da rota topo. Então, esse nerf vai desestimular. Até porque não nerfa o campeão em si, né? Nerfa apenas o build. Porque você vai buildar a AP e vai ter o mesmo dano que você teria. Até mais. Mas, se você estiver buildando o tanque, não. Bom, agora vamos falar das runas. Runas. A celeridade foi bufada, né? Ela tinha mudado. Caso você tenha visto os meus vídeos, você deve ter visto que a celeridade agora. Ela só vai multiplicar a sua velocidade de movimento. Ela não vai te dar mais dano. Então, ela vai te multiplicar por 13% a sua velocidade de movimento. E agora, é bem melhor do que antes, né? Eu tinha comentado que ia ser interessante com 10%, com 13%. Então, imagina. A ideia da Riot é deixar essa runa bem forte mesmo. Para ela ser interessante. Porque a estatística que ela te concede não é tão interessante. Porque você precisa de outro item para fazer ela funcionar. Então, pensa em todas as runas do jogo. Você não precisa de nada para você fazê-las funcionar. Você pega lá a sua letalidade e GGWP. Você pega lá seu eletrocutor e GGWP. Mas, essa runa aqui, você precisa de um item de velocidade de movimento. Então, você basicamente não tem nada, nenhuma estatística no começo do jogo. E isso, com certeza, pesa bastante na hora de escolher ela, né? Eu imagino que ela vai ser muito menos escolhida por conta disso, né? Mas, enfim. A gente tem uma mudança na escudada. Que, aparentemente, a Riot achou que não estava boa o suficiente. Agora, quando você receber o escudo, você vai ganhar de 1 a 10 de resistência mágica. Sempre que você receber esse escudo. Bom, uma coisa interessante sobre isso é que a gente vai poder escolher outras runas de resistência mágica. Que são as runas de estatística. E você pode somar isso à runa de escudada e se tornar um campeão extremamente sólido contra campeões AP. Pensa numa Karma, a rota meio, por exemplo. Que já ganha 10 de resistência mágica. Compre um item de resistência mágica e ainda por cima, usa o escudinho nela para ganhar mais resistência mágica. Olha aí. Que é o próximo mito imortal, né? E a colheita sombria, né? Ela vai causar dano ao adversário que estiver com pouca vida. Ou seja, não vai mais dar dano com o adversário com vida cheia. E você não vai ganhar mais acúmulos por matar tropas. Mas só quando você causar o dano dela. Então, eu acho que pioraram bastante a colheita sombria. Embora que eu vejo vários builds conseguindo aparecer por conta dessa mudança, né? Porque a outra era muito específica para poucos campeões que funcionavam muito bem, né? Assassinos, principalmente. Agora tem vários atiradores que vão poder utilizar essa runa e eu tenho certeza que vão se destacar bastante no metagame. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu sou muito grato de você ter assistido o vídeo e ter visto o canal do laboratório. Tá se inscrevendo, deixando sempre o seu gostei. Você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado. Um grande beijo, um grande abraço. Até depois.